Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cias, eu quero te convidar para tu te inscrever aqui no nosso canal, deixa teu relato, teu comentário, aciona as notificações e aqui na capa de Metsu.com você encontra informações de previsão de tempo e clima atualizadas diariamente, não deixe de conferir, aqui aquele espaço com previsão específica para a sua cidade, é só digitar o nome do seu município e tem 10 dias de informação completa. Acompanhe também nosso monitoramento de raios, estações meteorológicas e imagens de radar, se precisar de um laudo, é só preencher aqui o formulário laudo e a Metsu entra em contato com você. Seja assinante dos nossos produtos e tenha acesso aos principais mapas dos modelos atmosféricos mais importantes de todo o planeta. Hoje o tema é laninha, aquele resfriamento no Oceano Pacífico Equatorial, aqui está a linha do Equador, Oceano Pacífico, maior oceano do planeta, esse resfriamento tem predominado nesses últimos dois anos, a gente teve já a influência muito marcante no regime de precipitação em todo o território nacional, mas especialmente em parte do Coneçu, Argentina, Paraguai, Uruguai e estados do sul do Brasil, com uma seca severa que castigou especialmente nos meses de verão a região. O que nós temos agora? Esse resfriamento ele se mantém, nós temos aqui monitoramento das quatro regiões, só para lembrar a região 1 mais 2, em 1 mais 2 próximo aqui à América do Sul, Ninho 3, 3.4 é a região de fato de monitoramento das condições tanto para a laninha quanto é o Ninho, e a região 4 mais próxima aqui da Austrália. Então essa é a região de monitoramento, monitoramento principal na região central do Oceano Pacífico Equatorial, mas aqui no sul do Brasil há uma influência importante também do Pacífico Leste, que é essa região mais próxima da América do Sul. Como tem se comportado cada uma dessas regiões? Então aqui nós temos a divisão, nesta última semana, dados da agência americana dos Estados Unidos, agência de meteorologia, que a região Ninho 3,4, a temperatura esteve em média 7 décimos abaixo do normal, mais frio do que o normal, está no limite ali de laninha de fraca intensidade, mas vejam aqui a região Ninho 1 mais 2 da costa leste, com 1 grau abaixo da média, ou seja, dentro de um limite de intensidade moderada para essa região específica, e que tem uma correlação importante com a chuva e a temperatura, especialmente nos Estados do Sul do Brasil. Então a gente observa aqui na Ninho 3,4, aqui nós tivemos um pico de resfriamento, que é normal na virada do ano aqui de dezembro para janeiro, e depois em março novamente mais um período de forte resfriamento, e agora tendendo, tem uma curva aqui de enfraquecimento nessa região. Essa região Ninho 1 mais 2, mais próxima aqui da América do Sul, é normal ter toda essa oscilação, é esperado, ela tem uma oscilação muito mais forte do que em comparação a região 3,4, então a gente teve vários momentos aqui de intensidade moderada, então até de 1,5 grau, então é normal ter essa oscilação. E o que acontece? Para as próximas semanas a gente observando como é que está a água, as águas na parte mais subsuperficial do oceano, o que tem ainda de águas mais frias para subir para a superfície? A gente observa esse bolsão de água fria que vai reforçar o resfriamento na região central do Oceano Pacífico Equatorial, então sustentando ainda nas próximas semanas esse resfriamento na região Ninho 3,4, então mantendo, sustentando um padrão de laminha, e por outro lado tem aqui águas mais aquecidas para subir na região Ninho 3,1,2, 1 mais 2 na região da faixa leste do Oceano Pacífico Equatorial, o que pode enfraquecer um pouco a região ali, o resfriamento daquela região. O que os prognósticos indicam? Aqui os prognósticos de diversos modelos para os próximos meses indicam uma probabilidade alta ainda de laninha, pelo menos até maio, junho e julho, perdendo intensidade aí, ou diminuindo essa probabilidade entre o inverno e a primavera, o que nos dá a ideia de que o outono certamente, ou tem grande chance de continuar dentro de um padrão de influência do fenômeno climático laninha, a gente tem que lembrar que esse período de março, abril é um período de menor previsibilidade desses fenômenos, então a margem de erro pode ser um pouco maior, mas com base nesses gráficos a gente vê que essa probabilidade de laninha predominar em relação a El Ninho, ou mesmo neutralidade, se mantém maior em relação às outras condições, pelo menos até os meses de inverno. Uma forma diferente de ver esse gráfico, aí sim em relação à faixa de resfriamento, a gente observa que o gráfico médio fica dentro de uma área ainda de laninha, mesmo com fraca intensidade, ou próximo de uma neutralidade fria, pelo menos até o começo da primavera. Outra forma também de visualizar a mesma condição, aqui pela Agência Australiana de Meteorologia, eles têm uma forma diferente, mas também descrevendo aqui os diversos modelos de previsão da temperatura do Oceano Pacífico naquela região Ninho 3,4, e a gente vê que uma tendência de resfriamento aqui para o mês de maio, a grande parte dos modelos indicam esse resfriamento se sustentando no mês de maio, claro, a gente tem que lembrar que o centro australiano, ele considera 0,8, menos 0,8 para ter um padrão de laninha, ele é um pouco mais conservador em relação ao modelo americano, de projeção aí de clima, que considera meio grau abaixo ou acima da média para o Ninho e Laninha, que é 0,8, mas está dentro da margem de resfriamento ainda no mês de maio, mas vejam a diferença para julho, julho já diminui bastante a tendência aqui desses diversos modelos, modelo australiano, canadense, europeu, modelo japonês, o francês, então dessas diversas projeções aqui a gente vê que diminui significativamente quando a gente coloca a expectativa de resfriamento daquela região do Pacífico para o período de maio, para julho, ou seja, decresce muito de fato para o inverno a probabilidade de um laninha, mas ficamos dentro de uma neutralidade fria, o que significa que as águas do Ocino Pacífico Equatorial tendem a ficar mais frias do que o normal, mesmo no começo oficial do inverno calendário, pelo menos já em julho, meados do inverno, então devemos seguir sob a influência do fenômeno climático laninha por muitas semanas ainda e a gente vai trazendo mais atualizações em medsul.com e claro aqui no canal também e nos próximos dias vamos trazer um material bem interessante também dos impactos que isso pode ter na temperatura e na chuva, acompanhem lá em medsul.com. Até mais! Tchau!